Aprovado o texto da medida provisória que modifica os critérios para receber a pensão por morte. As mudanças buscam corrigir distorções e garantir o acesso ao benefício. A medida prevê que os parceiros possam pedir pensão por morte se o tempo de união estável ou casamento for maior que dois anos. Também é necessário o tempo mínimo de um ano e meio de contribuição ao INSS. Se essas condições não forem cumpridas, o viúvo ou a viúva receberá a pensão por quatro meses. Atualmente, a legislação não prevê tempo de contribuição, apenas que na data da morte o segurado esteja contribuindo para a Previdência Social. Agora, com as mudanças, apenas o companheiro ou a companheira com mais de 44 anos vai receber pensão vitalícia, ou seja, para o resto da vida. Quem for mais jovem terá direito ao benefício por tempo determinado. Para a pessoa com menos de 21 anos, a pensão será paga por três anos. Na faixa de 21 a 26 anos, por seis anos. Entre 27 e 29, por 10 anos. Entre 30 e 40, por 15 anos. Na idade de 41 a 43, por 20 anos. Foi uma vitória do governo, no meu modo de ver, porque na verdade houve uma votação muito significativa, muito expressiva, uma diferença de votos muito grande a favor da medida de conversão, da medida provisória. Durante a votação na Câmara, foi retirado do texto original da medida provisória 664, o item que modificaria o pagamento do benefício do auxílio doença aos trabalhadores. Desta forma, fica valendo a regra atual, a que diz que a empresa é responsável pelo pagamento do salário nos 15 primeiros dias de afastamento da empresa. A partir do 16º dia, a responsabilidade continuará sendo do INSS. Houve uma pequena modificação, dos 15 para os 30, aliás, dos 30, voltou para os 15 dias. Não creio que isto vulnere o ajuste fiscal. Eu acho que, é claro, cai uma certa percentagem de arrecadação, mas não é de molde a comprometer o ajuste fiscal. A medida aprovada na Câmara dos Deputados agora deverá ser votada também pelos senadores.